Música É isso aí pessoal, continuando a nossa caminhada, eu estou na rua cada dia trazendo para você novidades. E por falar em novidades, a entrevista dessa semana, eu nem vou contar com quem é. Vem a mim e acompanhe. Música O Tô na Rua, a entrevista de hoje acontece aqui no Vale da Moriçoca, na Vasco da Gama. Vamos entrevistar uma pessoa que de repente vai chamar muito a sua atenção. Ficou famosíssimo por uma frase que você vai lembrar agora. Vem a mim o WhatsApp. Vamos conversar com o Nau do Canal, que já está aqui nos esperando. Nau, como vai? Beleza, beleza. Tudo bem? Tudo bem. Você ficou famosíssimo com a frase jargão, vem a mim. É, é, é. Como surgiu essa ideia? A partir do meu camarada aí, eu joguei duro aí, botei para lá e eu tenho um bocado de vídeo já aí, está estourando aí, velho. Você, depois do WhatsApp, do vídeo WhatsApp, gravou vários outros vídeos? Vários, vários. Tem mais de 10 vídeos aí, velho. Mais de 10 vídeos aí, estourando aí. Você, me fala um pouco, você é casado? Quantos anos você tem? Estou 51 anos, velho. É casado? Misturado. Como assim misturado? Solteiro, mas tem mulher, você não é casado, não casei, né, velho? Não precisa de estimulha. Fez filho? Tenho seis. Seis filhos? Seis filhos. Seis filhos. Não, você faz o que da vida no seu dia a dia? Agora vem para os outros, dá risada. Chega de tristeza, né? Só alegria. Pronto, e nós alegres, né, rapaz? É verdade. E você, depois que gravou o vídeo, ficou muito famoso, evidentemente. A gente vê que os seus vídeos têm um número de visualização muito grande. Muito grande, muito grande. E a tendência é crescer mais ainda. Quando você caminha na rua hoje, é diferente do now, desconhecido? Muito diferente. Agora, eu respeito. O pessoal aprendeu a me dar respeito. Eu não tinha antes. Agora não, o pessoal me respeita como humorista mesmo. Abriu espaço para mim, eu estou entrando aí, velho. Você já concedeu outras entrevistas? É. Já esteve em outros canais? Isso, isso, isso. E isso tem ganhado cada dia popularidade? Popularidade, crescendo muito, 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 muito. Está beleza, está ótimo, eu gostando, estou amando. Quando você caminha na rua, as pessoas... Eu estava vendo ali agora, as pessoas pedindo para tirar foto com você. Ah, é, é. Muitas fotos que eu tiro por dia, mais de 100 fotos por dia eu tiro. Mais de 100 fotos. Muito mais. É mesmo? Tirar a galera aí, nós no canal, nós no canal, uma coisa e tal. E eu estou ali, velho, para atender a população. Agora, eu não entendi por que que você ficou com raiva do WhatsApp. Ah, eu não gosto de Zap Zap, Zap Zap não. Olha, p***a foi esse Zap Zap aí, velho. Olha, a mulher está no marido, p***a da p***a. O WhatsApp? É, Zap Zap não presta, não quer nem saber, não quer nem saber, não gosto de Zap Zap. Pronto, não gosto. Por incrível que pareça, mandaram aqui um WhatsApp, p***a. P***a, 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 não, Zap 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 não. É, p***a, Zap Zap é YouTube, é vai, é frai, aham. Não gosto, não gosto de nada disso. Agora você gravou um vídeo mandando... Zap Zap. A FIFA tomar no caneco. Claro. Ô, eu estou errado, é? Eu estou errado, é? Você não podia ir para ali, não podia vir para aqui, não podia botar o carro ali, não podia subir ali. A gente nasceu daqui da terra, como é que a gente não pode ir para o lugar, a FIFA fecha tudo, seca tudo, velho. Está errado. Então manda uma mensagem aí para a FIFA. Ô FIFA, você decepcionou o brasileiro todo. Gastou o nosso dinheiro e cadê? O Brasil nem a taça levou, você está todo mundo se pondo um dedo daqui, rapaz. Qual é a sua, FIFA? Acorda para a realidade, meu velho, vem a mim, meu, FIFA, que eu estou de olho em você, viu? É. Naquele dia que você gravou o vídeo, você aparece sem camisa, você estava tomando uma, parece. Eu estava zangado, o Brasil perdeu mesmo, como é que eu vou ficar triste? Tem que ficar triste, não vai ficar alegre, não? Fiquei triste, ô meu querido. Beleza. Não, antes desse sucesso, você trabalhava do quê? Eu sempre trabalhei empreendedor, segurança, zelador, motivando os empregados. Faz de tudo. É, vem a mim. Agora, pá, agora, eu estou fazendo agora, eu sou humorista, agora. É mesmo? É, não quero ir me dar trabalho. Mudou completamente. É, aí mudou, o povo quer que eu seja humorista, pronto. Aí, ô, se você tem um emprego, vem a mim, câmera, vem a mim, Jorge. Se você tem um emprego, você quer um cidadão, trabalhador, feliz, está aí na aula do canal. Isso. Agora, me diga uma coisa, não. Comigo ninguém fica triste, não, pai. Por quê? Por que na aula do canal? Ah, para na aula do canal, porque eu pulava cerca, né, velho? Tinha minha negra cá, pulava, pegava outra lá, aí o vizinho viu, aí gritou. Peguei na aula do canal, peguei na aula do canal. Aí, picou. Então, surgiu na aula do canal, porque eu sei que pulou o canal. É, pulou o canal, aí me virou no canal, aí bocaram. Eu peguei na aula do canal, aí, pô, eu gostei, deixa aí, eu gostei, deixa aí. Ficou na aula do canal. Muito bem, não. Você mora aqui, próximo, convive aqui. É, vivo aqui, mora aqui. Final de semana, com os amigos. Isso, isso, é. Gosta de um churrasquinho. Beleza, é. Com certeza. Eu sou alegre, sou uma pessoa assim. Alegre, camarada, todo mundo gosta de mim. E a população está aumentando mais ainda. Aqui o Bucaram, agora está mais ainda. Está beleza, está beleza, estou gostando. Na aula do canal, eu ia ser alegre e satisfeito. Você é solteiro apolitano? Você nasceu em Salvador? Com certeza, nasci aqui, nasci aqui mesmo. Em Genverde, Federação, Moriçoca, saíram tudo daqui, a favela aí. Nunca saiu daqui? Não. Já saí para trabalhar. Mas hoje, conhecido mundialmente. Ah, estou lá no Japão, pô. Agora, me diga uma coisa, um contraditório. Você diz que não gosta da internet, mas você está lá no Japão, pô. Ah, mas o Zap Zap, 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 faz isso aí. A sua raiva é com o Zap Zap? É melhor, é com o Zap Zap. Quem foi que inventou o Zap Zap? Eu não sei. Nem eu quero saber. Se você encontrasse o cara que inventou o WhatsApp, o que é que você... Ah, pega esse cara aí, ia dar uma suave nele de gato morto, véi. Isso aí é a parada, porque o gato me assa. Nunca mais ele inventava... Nunca mais ele inventava uma f***, né? Nem Zap Zap. Nau, qual é o seu nome de batismo? É de Nau da Conceição. É de Nau da Conceição. É de Nau da Conceição. Mas as pessoas sempre te chamam de Nau do Canal. É, Nau do Canal. Ficou aí, Nau do Canal, Nau do Canal, pronto. Ficou aí. Nau, você hoje é um homem de 51 anos. É... É uma boa ideia. Boa ideia, boa ideia. É, é uma boa ideia mesmo. Agora, falando sério. Olha, eu estou falando sério, sempre sério. Sempre sério. É, claro. Mas como é que é o Maurício? Não, não mente. É, Maurício não mente. Pode só lembrar as pessoas como é as coisas. Tá bom. Então, vamos falar o seguinte. A gente está vendo aqui um fluxo de carro enorme. É... Falta estrutura, calçadas para as pessoas andarem, lixo no meio da rua. Como você que nasceu e se criou nesse bairro, como é que você sonha em ver esse bairro? Não, o bairro está bom, está crescendo. Tem direito agora, só que falta mais manutenção no bairro, né? Tá jogado as classes aí. Entendeu? Aí tem que dar uma olhada nesse bairro. Todos os bairros, toda favela, está abandonada. Manda um recado para o prefeito, Assemi Neto. Ô, Assemi Neto, eu sou daqui da Bahia, sou baiano. Pede mais desse bairro da gente aí. Nosso bairro pobre aí está precisando de ajuda rápido, gente. Vem a mim, viu, Assemi Neto? Está aí, final do canal, mandando uma mensagem ao prefeito Assemi Neto, pedindo mais infraestrutura aqui para o bairro. A gente vê com tênis de lixo no meio da rua, uma série de dificuldades, mas as pessoas são felizes. Ah, são felizes, porque a gente aprendeu já a viver assim, mas a gente está lutando aí, está melhorando. Nós não podemos parar de lutar, entendeu? Correr atrás dos nossos direitos e aí pronto, a gente vai devagarzinho e vai conseguir. Eu espero que nós vamos conseguir, nós não podemos parar de lutar. E quem não quiser assistir o Tom na Rua, o que é que faz? Ah, então vai tomar suas de gato morto. Porque quem não gosta de você, não gosta de mim. Não, nós vamos fazer algumas perguntas aqui para você. Vamos nessa. O que representa família para você? Família? Reinstabilidade. E dinheiro? Pouquíssimo. Problema. Fale da FIFA. Não gosto. A juventude de hoje em dia? Está quase perdida. E de emprego? Não tem para ninguém. Esse é o Nau do canal, é direto. Vem a mim, vem a mim, Jorge. Enquanto gravamos essa entrevista, o número de pessoas cumprimentando o Nau, pedindo para tirar fotografias, e nem hesitaram, pararam o nosso trabalho para tirar fotografia com o Nau do canal. O sucesso é absoluto. Isso tudo começou com uma brincadeira, né, Nau? Uma brincadeira. Uma brincadeira, é. Semana. É, um amigo, um amigo meu que ele teve, ele tem a visão, ele teve a visão, meu amigo Alói, Alói, um abraço para você, meu amigo Alói, não para de trabalhar não, vai, 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 vai lá, hein. É o senhor empresário? Não, é meu ajudante, ele me ajuda. É? É, eu falo empresário, é brincando, mas não é meu empresário, não é meu vizinho, um colega, um camarada, que tentou, está tentando me ajudar aí, através dele. É, Alói. Esse homem aí é um anjo. Ah, legal. Quais os seus planos para o futuro, Nau? É, o cara é o sossego, sossego, tranquilidade e respeito. Estou percebendo aqui o seguinte, que o sucesso de Nau é absoluto, as pessoas passam cumprimentando, abraçando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de cena, eu vou deixar contigo, Nau. Pronto, abre Maria, pronto, eu não gosto, é o quê? Eu não gosto de zap zap, eu não gosto de internet. Agora, se for pobre, se for para ajudar o povo, tem que assitar na rua, porque não assiste na rua, eu não gosto de zap zap não, mas se é para ajudar, eu vou assistir, vou assistir, estou assistindo e vocês aí entrem lá, se está na rua, que é beleza, é uma manteiga, é uma manteiga. Não diga se está na rua não, viu galera? Porque, olha bem, se você não assiste na rua, não está assistindo Nau do Canal. Ô, meu amigo, por favor, por que é que você é assistindo Nau do Canal, compadre? Gente boa. Aê, obrigado, meu irmãozinho. Então, o seguinte é isso aí, é estar na rua, que está ajudando a gente, está dando um apoio aí, essa força total, inclusive a Nau do Canal, a Nau do Canal está desempregado, entendeu? E aí, estou aí, na fé. Pronto? Ah, vou ver, vem aí, ah, quem está aqui, tomando um negócio de uns suquezinhos, aí meu amigo, é o seguinte, é, com o meu irmão, Nau do Canal, não tem aquele gaguejo não, geralmente quatear, quatear não, rapaz, sou repórter hoje e acabou. O que é que você é de Nau do Canal, compadre? Rapaz, é muito engraçado, cara, muita gente boa, eu vejo o vídeo direto na internet, cara, super gente boa. Então, você agora vai, sabe o que lá? Está na rua. É, está na rua, é uma galera que ajuda, vem a mim, vem a mim, vem a mim, está na rua, ó, está na rua. Está na rua. E Nau do Canal também está onde? Está na rua. Quem não gosta de Nau do Canal? Para tomar no caneco. Então, beijou no ombro, não é, rapaz? Pronto, valeu, gostei, gostei, gostei. É, a galera, a galera é assim, e eu, sabe uma coisa, porque quem não gosta de Nau, eu sabe por quê? Eu sou assim, eu não sou qualquer um não, eu sou Nau do Canal, eu sou Nau do Canal. E aí, gostou da nossa entrevista? Pois é, esse Nau do Canal é realmente uma figura. E olha, o nosso próximo quadro, o Vai e Vem, foi a um lugar espetacular. Você precisa conhecer, assista agora. Olá, pessoal, o Vai e Vem de hoje se confunde com o Prepare-se. Isso porque nós vamos contar uma história diferente. Chegamos aqui na escola Dr. Luiz Rogério de Souza, em plataforma, no subúrbio ferroviário de Salvador. Aqui, além de formar as pessoas para o futuro, também tem um projeto muito legal que prepara futuros comunicadores para a nossa sociedade. É isso que nós vamos conversar com o diretor dessa escola e saber como funciona esse projeto, que é conhecido como Rádio do Rogério. Chegando aqui, vamos conversar com o diretor da escola, que é o Elton Ferreira. Tudo bem, Elton? Bom dia, tudo bem. Obrigado por nos receber, por receber, eu estou na rua aqui, na sua instituição. Pois não, obrigado. Obrigado pela visita. É um projeto que faz parte do Mais Educação. Do Mais Educação e do projeto político-pedagógico da escola. Como nasceu esse projeto? O projeto nasceu da necessidade do projeto político-pedagógico de melhorar a comunicação dentro da escola. Funciona da seguinte maneira, os alunos, eles preparam a programação, a pauta do dia, aí tem música, tem esporte, vocês vão conferir agora com os meninos. Então vamos entrar para conhecer? Ok, chegando aqui no estúdio da Rádio do Rogério, como eu disse, na escola, doutor Luiz Rogério de Souza, acompanhado evidentemente pelo diretor. Aqui a programação está no ar. Eu vou pedir licença aqui aos apresentadores para conversar com eles. como é que funciona a programação, o que você faz, qual é o período que a rádio entra no ar? O período que nós entramos no ar, mais ou menos, é pelo intervalo, que é 20 minutos, o horário de intervalo. E a programação que eu faço é mais pela parte de introdução, esporte e também o momento da mensagem. E quem me ajuda mais no decorrer do dia que fala sobre curiosidade do dia é a Vitória. Curiosidades do dia, o que você traz? Hoje, por exemplo, o que você trouxe de curiosidade? É, algumas músicas que os colegas pedem a gente e quando eles pedem alguma mensagem, eu falo ou ele fala. Giovana, você pensa em seguir a carreira de comunicador? Se for possível, sim, só que se surgir outras oportunidades, eu vou fazer o que for possível. Tá bom. E você, o que você pensa do futuro? Qual é a sua relação com o seu público? Como é que você se sente estar aqui nesse espaço fechado, sabendo que a sua mensagem está chegando às pessoas e como você sente isso? Eu sinto que é muito bom que eu estou aprendendo mais um pouco, aprendendo até dialogar mais com o povo que não está mais ou menos ao vivo, ao ver a gente, mas ouvindo, os ouvintes estão nos ouvindo. Mas o meu sonho mesmo é de ser cantor, mas pela parte de jornalismo também é muito bom. E essa experiência pedagógica na escola, já que temos cinco anos, como você avalia na vida dos alunos? Percebe-se que os alunos estão mais interessados no estudo, porque eles estão buscando esse tipo de conhecimento. Pois é, esse foi o nosso vai e vem aqui no subúrbio ferroviário de Salvador, mais precisamente em plataforma. Claro que em qualquer bairro sempre tem dificuldades, mas sempre tem alguém também que procura se destacar, fazendo o bem, procurando algo diferente que ajude a sociedade. O vai e vem vai ficando por aqui, mas deixando com vocês a programação da Rádio do Rogério. E depois dessa entrevista ao vivo aqui na nossa Rádio com o Tô na Rua, a nossa programação local está de volta. Não se esqueça, quando perguntarem que rádio você ouve, responda a Rádio Rogério. Sucesso! Músicas nacionais e internacionais. Notícias, informações, utilidade pública. Tudo em português, servindo a comunidade. A nossa programação local agora voltando e para escutar o sucesso da MC Feijão. Use, cultive e preserve. Sucesso! Satisfação, MC Feijão, é desse jeito. O som do MC Feijão é uma nossa programação, chega ao fim. Tchau, galera. E um bom dia para vocês. Pois é, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso programa e sempre, aos sábados, trazendo para você novidades. É uma satisfação enorme ter a sua participação, a sua audiência. Fica marcado o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, obrigado. Eu também estou na rua!